E até a lua, até a lua vai dançar Chate na lua, hoje vai reformar E até a lua, até a lua vai dançar Chate na lua, hoje vai reformar E no caminho das trevas, nós vamos viajar Tremesse e não me faço, a saudade vai ficar Menina, vem enxergar o brilho desse olhar Vou latir com você, até a lua vai dançar E fobicó, 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 fobicó Chate na lua, hoje vairutar E fobicó, chate na lua, hoje vairutar Chate na lua, hoje vairutar E vobicó, fobicó, fobicó, fobicó Cane, veishó, cane, veishó Agora eu vou pegando fulido, mas não consigo E toda vez a sempre tem a boca que me toca Ouvindo o vento no cheiro em chave, eu não me estudo Se tô sozinho eu me envergonha de verão Não ia o sol, não ia a palhação E a batata, a batata de cerveja é pra E já de uma parte de mutação E vou te tocar, tô me faz, tô me envergonha de verão E só vai te tocar, tô me envergonha de verão A cama de esculacho, na sala ou no quarto Do mesmo modo carro, eu sou simbido Melhor que seu marido, esculacho, seu rio Na cama sou perigo, avassalador Nunca é interessante, esculacho, seu rante Até o seu picante, mas não desculpa E eu sou vagabundo, depois que a renova começou a rolar o mundo Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas coisas que provaram, não conseguem esquecer Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas coisas que provaram, não conseguem esquecer A cama de esculpa, a cama de esculpa, a cama de esculpa É o cruz de ler, a vida da sequência E o fim, 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 o fim Eu já vi o meu carro, eu sou Já tá tudo preparado, que o barulho é bom E me dá pra te enlouquecer E aí É só morar, 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 morreça Carta-feira na faixa e malada É um bonito que você ama a rica O ar, então está Que o preço vai pegar Carta-feira na faixa e malada É um bonito que você ama a rica O ar, então está Que hoje vai rolar Che-che-che-che 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 Que hoje vai rolar Che-che-che-che Nossa Nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego